Vou chamar-lhe a vossas meninas que isto vai ser mais um vídeo. É sério. Isto é quase como uma declaração, não foi assim. Vamos lá. Bateia, hein? Não, sim, mas também. Elas são devidas como bebe. Não é Tiago, tá? É? Conheces ela? Olha lá a música, olha a música. Vamos lá. Me desculpe, mas tem mais de frente. Me perdoe, mas tem mais de frente. De cabeça, malaga, de igualdade. É bem na hora da libera caçadora. Gostar, faz, 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 faz. Sua vida me deixe de esquecer. E eu quero mais roda, minha senhora é grande. A gente não vou me sentar levando a palavra. Qu promessa. Segura. Um. Amém Tchau, tchau. Você é João e irmã Amor Maria Esse não é o cara da sua vida Fala bem, que o fã da outra filha É só que quem é que tem o céu Que o fio escuro do outro homem em céu Amor Maria Esse é o cara da sua filha Fala bem, que o fã da outra filha A sua filha é um presença Vamos se pegar cá Eu não acho mais sem ninguém Esse não é o cara Olha que cristão sana hoje A sua filha é um presença Valeu Kiflain Obrigado Mais gente Beijado Obrigado.